Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca do Kandeng e da Academia Bay. Uma escuridão bonita de onde aqui? A luz faltou de repente. Nessa escuridão de melodia doce ou silêncio quente, ganhei coragem na voz e falei Tu não achas que as pessoas são uma coisa tão bonita? Ela não disse nada, nada mesmo, mas também eu não estava certo de uma resposta possível. Afinal, uma pessoa também pode dizer coisas sem ser com voz de falar. O silêncio é uma esteira onde nos podemos deitar, esteira de poeira cósmica. Achas que pode caber o quê no coração das pessoas? Muitas coisas, um poema, uma recordação, um cheiro de infância, um desejo de estrelas. O cheiro da cera, em início do derretimento, chegou até cá fora. Chegou a voz da minha avó também. Achas que o coração das pessoas é pequeno? Sim, pequenino mesmo. Os olhos habituam-se ao escuro. O silêncio fica muito nítido na ausência da luz. Nesse silêncio, ela de olhos quase fechados escutava respirar dela. Pulmão vai, pulmão vem. Houve um silêncio comprido. Vou-te contar um segredo. Ela começou. Dizem que quando um silêncio chega e fica entre duas pessoas, é porque passou um anjo e lhes roubou a voz. Tu acreditas em anjos? Tu não acreditas em silêncios? Os meus olhos fecharam-se. Acho que os olhos dela também. Tudo bem aqui na varanda? Falou a minha avó. Queria-te fazer uma pergunta. É sobre a tua avó. Ela chama-se mesmo 19? Claro que não. Eu ri também. Ela olhava para a parede branca que estava à nossa frente, a menos de dois metros. Ela não sabia, mas quando um carro fez aquela curva, na parede íamos ter cinema abu. Eu não sabia se devia explicar o que era o cinema abu. Há coisas que entram pelos nossos olhos e chegam aos nossos corações sem palavras de explicação. Estás triste? Perguntei. Um bocadinho. Por quê? Não te acontece de repente ficaste triste? A mim acontece isso, mas deve ser normal, pois também me acontece ficar alegre de repente. Quis dar-lhe a mão, gesto de carícia ou agradecimento, mas faltou uma coragem. Por que inventa histórias? Ela perguntou. Para a nossa escuridão ficar mais bonita. Espero que tenham gostado da leitura. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.